E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, janeiro é um mês em que sua mãe tem que ter férias. Tem que dar descanso para sua mãe, é por isso que Sazon está lançando a promoção de férias para sua mãe. Neste mês, Sazon vai dar um desconto para sua mamãe e premiá-la com um super micro-ondas. E para concorrer é muito fácil, você vai fazer aquela comida deliciosa para sua mãe usando um dos temperos prediletos, um dos sabores prediletos dos temperos Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas. E tem mais, todas as semanas você continua ganhando uma cesta com itens Ajinomoto. Prepara o prato, manda para a gente a melhor foto da semana, ganha uma super cesta com os 11 sabores do tempero Sazon. Além do vidro de azeite e outras coisinhas lá do Ajinomoto, viu? Então toda semana você ganha uma super cesta e no fim do mês de janeiro um belíssimo micro-ondas. Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 22 minutos e pode misturar também, tá? Mistura Sazon Nordeste com Sazon Alho, Sazon Nordeste com Sazon Tempero de Frango e tudo e pode fazer aquela comida personalizada, só para você. Olha só, gente, ontem foi notícia aí na cidade, notícia em toda a capital e no estado do Amazonas também, a situação do ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro. Ele estava preso por exploração, acusado de exploração sexual infantil e havia sido condenado por 11 anos, há 11 anos de prisão. Ele estava preso desde então no comando militar e ontem ele foi liberado e surgiu uma grande de uma polêmica, porque ele teve a pena dele perdoada. Foi uma confusão danada, a gente comentou ontem aqui com o Hilton e a gente vai ver na reportagem, porque o Ministério Público se manifestou sobre essa liberação de Adail Pinheiro e o perdão da pena de 11 anos por acusação de exploração sexual infantil em Quari. Vamos ver na reportagem. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Amazonas. O juiz da vara de execuções penais, Luiz Carlos Valoar, decidiu extinguir a pena de Adail Pinheiro e mandou expedir o Alvará de soltura. A decisão foi tomada com base em um parecer do Ministério Público do Estado. O promotor, que analisou o caso a pedido dos advogados de Adail Pinheiro, concluiu que o ex-prefeito se enquadra nos requisitos do chamado perdão presidencial. Adail Pinheiro recebeu no fim do ano passado o indulto de Natal, que é um poder dado ao presidente da República para perdoar condenados, desde que eles se encaixem em alguns critérios. No caso de Adail, pelo menos quatro foram considerados. Bom comportamento, cumprimento de um quarto da pena, o fato dele não ser reincidente e o crime cometido não ter grave ameaça ou violência à pessoa, foram os critérios. Ele foi condenado no caput, na cabeça, dessas tipificações e nenhum deles tem o elemento da grave ameaça ou da violência. Agora, eles possuem na sua tipificação, em outros parágrafos, isso daí. O promotor fez questão de deixar claro que a decisão é dada pelo juiz e que a análise feita pelo Ministério Público é técnica, com base na lei. Nesse caso, nós tivemos que dar o parecer dizendo que ele atendia. E a decisão foi dada pelo juiz que reexamina tudo, verifica e se tiver realmente de acordo com aquilo que consta no decreto, ele concede ou não, em dúvida. Exploração sexual de crianças e adolescentes é considerada crime hediondo desde 2014, mas para um promotor não se aplica nesse caso. Os crimes pelos quais o ex-prefeito foi condenado, eles não estão inseridos nessa relação de crimes hediondos, salvo se um dia tiver uma lei que estipule que isso seja crime hediondo, mas até agora não há. Adail Pinheiro escreveu uma carta e publicou nas redes sociais como um desabafo. Ele cumpria a pena em regime domiciliar. Usava tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes. A pena era de 11 anos e 10 meses, mas ainda responde por crimes eleitorais. Ele foi preso pela primeira vez na Operação Vorax, em 2008, por suspeita de desviar 40 milhões de reais da Prefeitura de Coari. E ele ainda responde o processo criminal, só que dessa vez é um processo de crime eleitoral. Você viu aí o que disse o Ministério Público, na pessoa do Procurador Público Estadual, e você ouviu também aí quais foram as justificativas dadas para que fosse concedida a liberação de Adail Pinheiro, segundo a adequação da situação legal dele à lei, ao decreto-lei que foi promulgado, que foi assinado pelo então presidente Michel Temer, do dia 22 de dezembro de 2016. É um enquadramento que não tem muito para onde correr. Se está enquadrado na lei, o juiz não tem alternativa, ele precisa conceder. Ele tem que adequar o caso ao que a lei está determinando. Porque o juiz sempre tem que ser imparcial e ele não pode simplesmente, não vou concordar, vou indeferir, não vou deferir. Então isso é uma situação muito complicada, é uma situação que, nesse caso, como a gente conversou ontem com o Hilton, é o momento em que o presidente legisla, o executivo legisla, o legislativo faz às vezes de executivo, faz às vezes de juiz, quando monta suas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, e o judiciário também legisla, quando faz seu estatuto interno. Vamos ver o que foi que o promotor público disse sobre essa questão da Adail Pinheiro de novo. Ele foi condenado no caput, na cabeça dessas tipificações, e nenhum deles tem o elemento da grave ameaça ou da violência. Agora, eles possuem na sua tipificação, em outros parágrafos, isso daí. Então o que quer dizer ali? Porque o decreto do presidente, ele também faz as considerações baseadas no que diz o nosso código penal, o nosso código de processo penal. Como o promotor está dizendo, ele foi condenado por exploração sexual infantil, mas ele foi condenado sem a grave ameaça, sem todas aquelas situações proibitivas do decreto. É isso que o promotor está dizendo. Então, não tinha para onde correr. Se encaixou, enquadrou no que estava dizendo o decreto do presidente da República, ele ia ser liberado. E foi isso que o Ministério Público fez. Eu sempre digo aqui, não adianta cobrar do juiz, cobrar do advogado, a dizer que ninguém respeita ali, que a polícia prende e a justiça solta, e aí condena o Luiz Carlos Valois, que é o juiz da vara de execuções penais, por uma série de coisas. Todos os juízes têm todo um ordenamento e leis que são aplicadas. Nenhum juiz vai ser responsável por uma vara, ou vara cível, vara penal, ou vara de execuções, como é o caso do Luiz Carlos Valois, simplesmente fazer a vontade dele. Não existe isso, gente. Ele vai fazer a vontade da lei, do legislador. Agora, quando a gente quer que essa lei mude, a gente tem que aprender a escolher quem é o nosso poder legislativo, quem são os nossos deputados federais, quem são os nossos senadores. Isso que eu estou falando de lei federal, que é o caso da lei de execuções penais e o caso do decreto aqui do presidente da República. Agora, ficar só culpando, cobrando o juiz, a responsabilidade é nossa para eleger o poder legislativo. São os deputados federais e os senadores que fazem as leis, são eles que fazem as leis e o presidente da República promulga. Então, não tem como a gente cobrar isso do juiz. Queremos leis diferentes? Queremos leis mais rigorosas? Que escolhamos representantes legislativos para fazer essas leis com mais serenidade, com mais certeza. O advogado de Adaiu Pinheiro informou por telefone que a tornozeleira eletrônica foi retirada ontem e que ele deve continuar em Manaus para fazer exames e cuidar da saúde. Não adianta a gente reclamar. Aceita que dói menos. É assim que funciona, né? Olha só, são 11 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com as informações e principalmente você que está aí do outro lado, liga para a gente. 3307-3951, 3307-3952. Olha só, gente. A Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público Federal do Amazonas para arquivar o processo que investiga a morte da onça Juma. Não sei se você se lembra, ela foi morta depois de uma apresentação na abertura dos Jogos Olímpicos aqui na cidade. Ficou nervosa, parece que tentou atacar um dos cuidadores e acabou sendo morta logo depois, horas depois da abertura dos Jogos Olímpicos. Ela ainda foi vista na abertura. Eu percebi, né, porque a gente comentou que ela estava meio agitada. Eu senti que ela estava meio agitada, mas eu sou cidadã, sou leiga, né? Não tem nada a ver com essa história, a não ser ficar reclamando e se indignar. Vamos ver aqui essa negativa de arquivar o processo da Juma. Coloca para mim. A morte da onça Juma aconteceu durante a passagem da tocha olímpica a Rio 2016 por Manaus. Foi em junho do ano passado. Na decisão, o juiz Irã Pereira, da 7ª Vara da Justiça Federal, afirmou que o exército recebeu autorização para apresentar uma onça treinada e acostumada com eventos, o Simba. Mas acabou apresentando duas, Simba e Juma. Juma não tinha treinamento e era contraindicada pelo militar especialista pelo treinamento dela. Além disso, o animal não tinha autorização do IPAAM para exibição em público. O processo deve ser enviado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para que se manifeste quanto ao arquivamento. São essas imagens. Volta um pouquinho, Cris. As imagens que ela tenta levantar, que me fizeram pensar, eu vou fazer minhas palavras, claro que deve ter um monte de gente. Quem é ela para pensar isso, alguma coisa, né? Sou cidadã. Estava vendo também a passagem da tocha aqui na cidade em junho do ano passado. E foram essas imagens. Ela muito arisca. Eu estava percebendo. Eu via e sentia ela muito arisca. E eu penso que por isso é que a Juma acabou descompensando realmente e infelizmente ela acabou sendo morta. Olha aí, olha aí. Ela está calma? Na minha opinião, não está. Ela está tranquila com aquela situação toda? Não. Na minha opinião, não está. Então a gente viu aí que realmente, como a própria Priscila Gama trouxe nas informações, ela não... É, a imagem aparenta que ela não está calma. Coloca de novo, Cris. Tenta puxar de novo aquela imagem que a gente mostra. Ela tem alguns... Olha aí, olha. Olha só. Olha. Está vendo? Na minha opinião, ela não está calma. Né? Então, foi definido o quê? Que ela não tinha essa autorização. A autorização era da outra onça, que era o Simba. E ela também foi utilizada. Olha aí. Olha só essa cena. Essa cena, para mim, é que... E várias outras, né? Porque o Cris escolheu algumas para poder fazer aí a nota coberta. O editor, né? Escolheu algumas para fazer a nota coberta. Mas, para mim, tinham várias cenas na hora da passagem da tocha que davam a entender que a Juma não estava bem. Ela não estava à vontade ali. E, infelizmente, acabou morrendo horas depois. E o processo segue. 11 horas e 33 minutos. Você que tem do outro lado, pode ligar para a gente. 33-07-39-51. 33-07-39-52. Nosso WhatsApp também está conectado com você, viu? O Alisson Mota está lá recebendo suas fotos, recebendo seus vídeos. Tem nada do Facebook não, diretor? Você fez ali um negócio legal que a gente estava o tempo todo conversando com o pessoal do Facebook que estava conectado conosco. Você que está aí do outro lado, manda sua foto, manda seu vídeo. Sabe como é que é o seu vídeo? Olha, Márcia, quero mandar um beijo para minha mãe. Quero mandar um beijo para o meu pai. Hoje é aniversário deles. Eu quero mandar um beijo para eles. Quero mandar um beijo para o meu filho que começou a estudar e está lá na escola. E eu estou aqui arrasada, como diz a minha vizinha, a Dani. Dani ontem foi deixar Miguelzinho na escola. Dani ficou chateada. Dani ficou arrasada porque Miguel não olhou nem para trás para dar tchau. Miguel simplesmente disse, mãe, tchau, mãe. E eu vou ficar por aqui. Não queria nem saber. 11 horas e 34 minutos. Eu vou ali dar uma dica e vou já saber dessa informação que o Vão Nascimento está dizendo aqui no meu ponto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo que eu tenho dica para você. Vem cá, vem. Olha, se você é daquelas que fica em pé o dia todo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ou em casa, ou no trabalho, aí no fim do dia fica com aquela dor na perna, calma, gente, tem uma solução para esse problema, viu? Para acabar com as dores das pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e o inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas há preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Porque varicel, de Vicom, no geral, faz toda uma quantidade de testes, controla a qualidade para você chegar na farmácia, levar gato por lebre. Nananina, não. 11 horas e 36 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer para você aí ainda no programa de hoje. Presta atenção. O que a gente vai trazer ainda no programa de hoje, diretor? Olha, a gente vai trazer ainda no programa de hoje, duas mortes dramáticas no nosso trânsito. Um ciclista de 17 anos caiu da bicicleta e foi atropelado por um ônibus ontem na Constantino Nery, no meio da tarde. É uma imagem que você vai acompanhar daqui a pouquinho. A gente vai trazer para você e outro. Hoje, próximo a ponte sobre o Rio Negro, ali na estrada, no caminho indo da M070, outro ciclista também morreu atropelado. O que é isso? Que falta de respeito? O ciclista está previsto no Código de Trânsito Brasileiro como meio de transporte, um condutor de um meio de transporte. E quem dirige o seu carro, quem dirige o seu veículo, precisa respeitar o ciclista. Não é de hoje nem de ontem que os ciclistas morrem no nosso trânsito pela falta de respeito dos motoristas. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.